É, cheia de ziriguidu, cheia de balacubaco no reperterro, é, beleza, beleza, beleza. Vem chegando a Márcia, falou Márcia, só no miúdinho, só no miúdinho, só no miúdinho, só no miúdinho, miúdinho, só no miúdinho, que beleza, só no miúdinho, 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 Eu tenho é, é o charme da mulher brasileira, é a Márcia Estrela de Diziano no pé, é toda você, é, 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 é. É, 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 é Que lindo, que lindo é Vem chegando, vem chegando, vem chegando o Vivi É Meu filho assim Que lindo é Tem uma nessa aqui, pode ficar por aqui Vem chegando o Vivi Cadê Vivi? Cadê Vivi? Oi, oi, é Meu Deus do céu, que beleza, que maravilha Filé, filé, filé Aí, olha que filé, olha que filézinho aí Oi, é Aí, gente, olha que filé Filé, é Toda parceira dizendo Vem dizendo o que é Que lindo é Oi, é Oi, é Que já me tem Vivi ele dizendo o que é Que já me tem Tem, tem Vivi ele dizendo o que é Oi, é Beleza Que maravilha, que maravilha É É É É Que maravilha Tiago, Tiago Dei Que maravilha E Que beleza. É isso aí. Que lindo, que lindo, que lindo. Salve a Bahia. Bahia é a terra de nosso senhor do Bonfim. Cadê a Rosemainha? É. Vem, Rosemainha. Vem matar papai. Oi, é. É, 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 é. Beleza, beleza. Que maravilha. É o charme da mulher brasileira. Salve a Bahia, senhor. Ah, não faz assim comigo, não. É. Zirigidum. Zirigidum. Tem Zirigidum. Rosemainha tem. Tem Zirigidum. Rosemainha tem. Tem, tem, tem. Tem, Zirigidum. Tem, Zirigidum. Eu ainda quero provar desse dedê, hein? Ha, 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 ha. Que beleza. Que maravilha. É, que maravilha. Só no sabor. Boa noite, Zirigidum. Aplausos 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 Cadê o Sissi? Olha o Sissi Aplausos Aplausos Quem mais não é o Charli? Aplausos Aplausos Meu Deus do céu Aplausos Esse aí é um Boi G707 da Varig Que maravilha! É! Tem jeringue du... É! E aí, tem jeringue du de balacubaco do Teleco Teco. Tem repeteco, tem repeteco, tem repeteco, teco, teco, do Teleco Teco, do Balacubaco. Tem repeteco, repeteco, do balacubaco, papubaco, do Teleco Teco. Tem repeteco, olha assim, tem repeteco, teco, 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 do Balacubaco. Tem repeteco, é! É o chão da mulher brasileira. É isso aí! Que maravilha! É! 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 É, sobre a Bahia, mais uma vez, quem chega pelo charme da mulher brasileira, Baiana, minha fumada, Santa Bahia, é, beleza, 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 é. Oiê, oiê, salve a Bahia, senhor, terra do pendomblé, oiê, oiê, eu vou saravar com fé, é, é. Salve a Bahia, senhor, terra do pendomblé, é, capoeira de limbal, capoeira de limbal, do swing da neve, é bonita, tem carnaval, tem carnaval, oiê, 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 oiê. Oiê, 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 Obrigado.